Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Irei resolver agora as questões de 31 a 40 do e-book sobre frações. Se você ainda não tem esse e-book, o link está na descrição desse vídeo para que você possa baixá-lo gratuitamente. Então, vamos para a nossa resolução. Primeira questão aí, questão 31. Catarina colheu em sua chácara algumas laranjas e deu a metade delas para Joana. A outra metade Catarina dividiu em duas partes iguais, ficando com uma parte e entregando a outra parte para Ana, que recebeu 16 laranjas. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Catarina colheu na sua chácara 32 laranjas. Então, nessa questão aqui, tem duas formas de fazer. Eu vou fazer dos dois modos. O primeiro modo é você pegar o valor e testar se a divisão vai dar certo. Se não der certo, o item está errado. E o segundo modo é você chamar de X a quantidade de laranjas que ela colheu. Então, eu vou fazer das duas formas. Primeira forma, vamos supor que Catarina tem 32 laranjas. Aí, ela pegou e deu a metade para Joana. Então, esses 32 ficou 16 para Joana e continuou aqui 16 para Catarina. Ela tem a 32, agora ela só tem 16. Aí, ela pegou essa quantidade que ela tem aqui, 16, e dividiu em duas partes iguais. Então, significa que ela dividiu 8 e 8, ficando com uma parte e entregando a outra parte para Ana. Aí, tudo bem. Só que ela está dizendo que Ana recebeu 16 laranjas e Ana não pode ter recebido 16. Ela só pode ter recebido 8. Ana e aqui Catarina. Então, esse item está errado. Como que a gente faz ele da forma matemática? Eu digo que eu tenho um valor X, certo? Esse é o valor inicial de Catarina. Aí, ela dividiu aqui na metade. Então, ficou X sobre 2 para Joana, vou colocar o nome certinho, e X sobre 2 para Catarina. Aí, ela pegou esse valor que ela tem aqui, X sobre 2, e dividiu em duas partes, dando uma parte para Ana e ficando com outra parte. Como que eu divido essa fração aqui, X sobre 2 por 2? Você faz assim, X sobre 2 por 2, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, porque aqui embaixo tem um 1 também. Então, você tem aí, vai ficar X sobre 4. Então, do valor lá que ela colheu no início, ela deu a metade para Joana e ficou com a metade. Deu a metade para Ana, que corresponde a X sobre 4, e ficou com outra metade, que é X sobre 4. Como ele fala aqui que Ana recebeu 16 laranjas, o que você vai fazer? Você vai pegar X sobre 4 e dizer que isso tem que ser equivalente a 16 laranjas. Consequentemente, o 4 passa multiplicando 16, para que dê certo, ela teria que ter colhido aí 64 laranjas. Então, o item está errado. Duas formas de você fazer o problema. Questão número 32. Em uma empresa trabalham 80 funcionários. Aí, você coloca 80 e vai fazer as frações, dos quais 1 quinto trabalha no setor administrativo. Então, 1 quinto de 80 corresponde a 16. Então, eu tenho 16, que é do setor administrativo. Quanto é que vai sobrar para os outros setores? 80 menos 16. Aqui, empresta 1, fica 10 menos 6, 4. 7 menos 1, 6. Então, eu tenho 64 pessoas, que é para o restante. Só que desse restante, ele vai dividir aqui em duas partes. 7 e oitavo trabalha no setor operacional. Então, 7 e oitavo de 64 trabalha no setor operacional. Então, 7 e oitavo de 64, você vai fazer 7 vezes 8, porque 64 por 8 dá 8. Então, eu tenho 56 pessoas que são do setor operacional. Então, 64 menos 56 vai dar 8. E eu tenho aí 8 pessoas, que é de outro setor, que é o setor da manutenção. Beleza, eu tenho 8 pessoas de manutenção. Aí, agora, você vai para o problema. O problema pede o seguinte. A relação, em relação ao número total de funcionários que trabalham na empresa, número total com aqueles que trabalham na manutenção. Então, você vai fazer a divisão entre as pessoas que trabalham na manutenção, 8, dividido pelo total, que é 80, para você saber qual é a fração. Simplifique em cima e embaixo por 8. E aí, você vai ter 1 décimo. 1 décimo desses 80 funcionários, 1 décimo de 80 funcionários, trabalha no setor da manutenção. A alternativa correta aqui vai ser a letra D. Ficou um pouco o desfoque aqui, mas é porque quando a gente coloca frações, normalmente dá esses bugzinhos. Questão 33. Araúdo recebe por mês a importância de R$ 2.200. Você já coloca aqui, R$ 2.200 e vai trabalhar em cima dele, referente à sua aposentadoria. Ele gasta 3 oitavos desse valor com a parcela do seu carro. Então, daqui você já sabe que 3 oitavos de R$ 2.200, ele vai pagar o carro. Tudo bem? Depois, é 20% com a alimentação. Então, daqui vai sair 20%. 20% é 20 sobre 100. 20% de R$ 2.200, ele gasta com a alimentação. E aí, com a alimentação e fim... Aliás, vamos ler novamente, né? Araúdo recebe por mês a importância de R$ 2.200. Tudo bem. Referente à sua aposentadoria, ele gasta 3 oitavos desse valor com a parcela do seu carro. Já coloquei aqui. 20% com alimentações e fins. 10% com lazer. Com alimentações e fins. Eu não entendi isso aqui não, mas tudo bem. 10% com lazer. 10% de R$ 2.200. Lazer. E ele gasta aí 8 centésimos com a mensalidade do clube. 8 centésimos de R$ 2.200 com... Vou colocar só assim, clube. E reserva R$ 200 para vestuário. Então, ainda sobra aqui R$ 200 para vestuário. Bom, colocou todo mundo aqui. Agora, você precisa saber. Determine o valor que Araúdo economiza todo mês. Se ele está dizendo que ele economiza, significa o quê? Significa que depois que ele pagar tudo isso aí, depois que ele gastar todo esse dinheiro, ainda vai sobrar uma quantia. E essa quantia que a gente vai calcular. Como que a gente vai calcular essa quantia? A gente vai somar todos os gastos. Então, você tem aí todas as parcelas. Você coloca o valor que você tem total. E você vai colocar todas as porcentagens e frações que você tem. Porque a porcentagem é um tipo de fração. Só que é uma fração especial. É um número dividido por 100. Mas não deixa de ser fração. E aí, você vai calcular cada valor desse que ele gastou. Soma todo mundo. E de R$ 2.200, tira esse gasto. Então, vamos fazer isso. Então, vamos calcular aqui R$ 3 oitavos de R$ 2.200. Vou colocar aqui uma cor diferente, preto. Como que a gente faz essa conta? Você pega o R$ 2.200, multiplica por 3 e divida por 8. Então, 3 vezes R$ 2.200 dá R$ 6.600. Dividido por 8. Vou colocar aqui do lado. R$ 6.600 dividido por 8. Aqui, eu vou colocar 7. 7 vezes 8, R$ 56. Vou colocar 8 aqui. Fica mais, né? 8 vezes 8, R$ 64. Ou melhor, vou mais próximo. É 66 menos 64, R$ 2. Desce o zero. 2 vezes 8, R$ 16. Desce o 4. Como eu tenho um zero lá em cima ainda, ele vem para cá. 5 vezes 8, R$ 40. Beleza, eu já sei que ele gasta aqui R$ 825 com o carro, parcela do carro dele. Agora, eu vou calcular a mesma coisa da manutenção, só da alimentação. Só que aqui, esses dois zeros podem ir com esses dois zeros. Não vai facilitar a minha conta. 2 vezes 22, R$ 44. E aí, tem um zero. Ó, esses dois zeros do 100, eu tirei aqui com os do 2.200. 2 vezes 22, R$ 44 e põe um zero. Gasta R$ 440 com a alimentação. Lazei 10%. Vou fazer a mesma... Aplicar a mesma técnica. Aqui, no caso, vai ficar R$ 220. Aqui também, vou cortar os zeros. 8 vezes 22, vou fazer aqui do lado, para não ter erro. 8 vezes 2, R$ 16, vai 1. 8 vezes 2, R$ 16, e 1, R$ 17. R$ 176. E aqui, eu vou ter R$ 200. Não precisa fazer nenhum calco. Como é que vai ser a nossa conta agora? A nossa conta vai ser somar todo mundo, e a gente vai observar que vai ter que dar menos que R$ 2.200. Se der mais, já está errado. De cara, já estaria errado. Se você calcular aí, e der mais que R$ 2.200. Então, vamos somar aqui todo mundo. 825, 440, 220, 176 e 200. Então, 5 com 6, 11. Boto 1 e vai 1. 1 com 2, 3. Com 4, 7. Com 2, 9. Com 7, 16. Põe o 6 e vai 1. Aí, eu vou ter 1 mais 8, 9. Com 4, 13. 15, 15, 16, 18. Então, deu R$ 1.861. Só que ele recebe R$ 2.200. Então, desses R$ 2.200, a gente vai descontar R$ 1.861. Aqui, vai emprestar 1. Vai passar a ser 1. Esse vira 10. Só que aí, eu vou ter que emprestar 1. Esse passa a ser 9. E o último aqui, zerinho, vira 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 6, 3. E aqui, eu vou ter 21 menos 18, que também vai dar 3. Então, eu tenho R$ 339, correspondente ao valor que ele economiza todo mês. Questão 34. André e Leonardo dividiram o valor de R$ 287, referente à diária no hotel. Então, o que o André pagar, mais o que o Leonardo pagar, tem que dar R$ 287. Então, quando a gente fala que tem um valor que vai ser dividido, significa que provavelmente vai aparecer um probleminha de fração na tua questão. André apresentou certa quantia. E Leonardo, André apresentou certa quantia. Você conhece essa quantia? Não. Então, vamos colocar uma incógnita. X. E Leonardo completou com 2 quintos da quantia apresentada por André. Então, André apresentou X e Leonardo apresentou 2 quintos desse valor, totalizando R$ 287. Está montado aí o teu problema. E ele quer saber o valor apresentado por Leonardo. Então, a gente vai descobrir quanto vale X e depois a gente calcula 2 quintos de X. Ou só subtrai, R$ 287, subtrai aqui o valor X. Tomando aqui essas duas frações, a gente tira o MMC. O MMC entre 5 e 1 é 5. 5 dividido por 1 dá 5 vezes X, 5X. Mais 5 por 5 dá 1, vezes 2X. Igual a 287. Então, eu vou ficar aí com 7X sobre 5. Igual a 287. X vai ser 5 vezes 287, dividido por 7. Então, vamos dividir aqui 287 por 7. Aqui eu vou ter 4. 4 vezes 7, 28. E aqui eu vou ter 1 vezes 7, 7. 41. Então, eu vou ter aí X igual a 5 vezes 41. 5 vezes 41 vai dar 205. 5 vezes 40 dá 205. 5 vezes 1 dá 5. 205. Como esse X corresponde ao que André pagou, então, eu vou colocar aqui em cima. Olha, André pagou 205. E Leonardo pagou quanto para chegar aqui nos 287? Pagou o que faltava. Então, vai ser 287 menos 205. 2, 8. Pagou R$ 82. Então, se a gente somar aqui R$ 82 de Leonardo com 205 de André, vamos chegar aí a 287. Alternativa correta, letra B. Questão 35. Uma jovem foi ao shopping com R$ 300 na bolsa. Sempre que aparecer assim com o valor, você coloca o valor e vai fazendo as frações. Chegando ao shopping, entrou na primeira loja e gastou um sexto. Então, na primeira loja, primeira loja, o que ela fez? Ela gastou um sexto de R$ 300. Quanto que é um sexto de R$ 300? R$ 300 dividido por 6, R$ 50. Então, desses R$ 300, ela agora só tem R$ 250, porque gastou R$ 50 na primeira loja. Aí, aqui ele diz, na segunda loja, agora ela está na segunda loja. Entrou na segunda loja. O que aconteceu na segunda loja? Gastou dois quintos do que tinha sobrado na primeira loja. Então, na segunda loja, ela gastou aqui, segunda loja. Ela gastou dois quintos de R$ 250. Como que a gente faz dois quintos de R$ 250? R$ 250 por 5 dá R$ 50. R$ 250 deu R$ 100. Posso fazer assim, posso multiplicar em cima, duas vezes R$ 250 é R$ 500. Por 5 também daria R$ 100. Então, ela gastou R$ 100. Sobrou quanto? Sobrou R$ 150. E, por fim, foi a mais uma loja e gastou mais metade do que tinha sobrado na segunda loja. Então, na terceira loja, ela chegou e gastou metade de R$ 150. Metade de R$ 150, R$ 75. Então, gastou R$ 75. Só tem agora na carteira R$ 75. Assinale a alternativa que apresenta o valor que sobrou quando a jovem foi para casa. R$ 75, letra D. Questão 20 e... Questão 36. Lá vai o convite. 36. Pedro encheu o tanque do carro na segunda de manhã e, ao longo do dia, foi consumido 3 quintos da gasolina. Encheu o tanque, eu vou chamar de X. Ao longo do dia, foi consumido 3 quintos de X. Então, isso aqui foi o consumo. E isso aqui vai ser a sobra, 2 quintos de X. 2 quintos de X foi o que sobrou. Deixa eu tirar esse parênteses aí, não ficou legal não. É para o que sobrou. Sobrou. Sobrou 2 quintos de X. Aí, ele diz o seguinte. No dia seguinte, após o almoço, ele verificou que naquela manhã havia consumido 3 quartos do que tinha sobrado. Então, do que sobrou, que é esse valor aqui, ele consumiu 3 quartos de 2 quintos. Simplifica aqui e aqui de X, tá? De X. Simplifica aqui e aqui. Ficou o quê? 3. 2 e o 4 aqui, você vai simplificar por 2. 2 por 2 dá 1. E 4 por 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, ficou 3 décimos de X. Esse aqui foi o consumo no dia seguinte. No primeiro dia, ele teve 3 quintos de X. Primeiro dia. Consumiu 3 quintos de X. E no dia seguinte, ele consumiu 3 décimos de X. Aí, a pergunta é. A fração de gasolina com o qual ele começou o dia na segunda de manhã, que ainda resta no tanque, é? Então, você... Vamos pensar assim. Você tem o tanque. Você tem o tanque. Você encheu o tanque. Tá cheio. Você consumiu uma parte. Essa parte aqui, você já... Essa parte aqui foi o consumo. Essa parte foi no teu primeiro dia, que é 3 quintos de X. Esse que sobrou, você vai estar lá no segundo dia. O que sobrou, você consumiu mais um pouquinho. Esse pouquinho aqui que você consumiu. Aí, ele quer saber a fração de gasolina com a qual ele começou o dia na segunda de manhã, que ainda resta no tanque. Quanto que ainda resta no tanque? Então, a gente vai calcular primeiro quanto ele já consumiu e depois faz a subtração entre o que ele tinha, que era X, e o que ele consumiu. Então, vamos somar aqui. Vai ser X menos 3 quintos de X mais 3 décimos de X. Esse aqui foi o primeiro consumo, certo? Esse aqui foi o primeiro consumo e esse aqui foi o segundo consumo. Então, vamos somar aqui os dois. Como que a gente vai fazer aqui? Vai ficar X, vou repetir esse meu X, menos... Agora, eu vou juntar esses dois. O mínimo entre 5 e 10 é 10. Você vai tirar o mínimo entre 5 e 10. Por 2 dá 5 e 5. E por 5 dá 1 e 1. 2 vezes 5, 10. É o MMC. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6X. 10 dividido por 10 dá 1. Então, aqui, mais X. Então, eu vou ter X menos 9X sobre 10. Quanto é que vai dar esse resultado? Nós vamos fazer agora essas duas frações aqui. X. Tem um jeito de fazer bem rápido, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz bem rápido. Vou apagar aqui. Quando você tem um número inteiro, vamos supor que seja 1, 1 menos 9 décimo. 1 inteiro menos uma fração, você multiplica aqui. 10 vezes 1, 10 menos 9 dá 1. Então, dá 1 décimo. Da mesma forma, quando eu tenho X. Se eu tenho X menos 9X sobre 10, eu vou fazer 10 vezes X, 10X menos 9X. Ou eu represento assim, ou eu coloco 1 décimo de X. E quem é 1 décimo de X? É 1 décimo, é a fração de gasolina com o qual ele começou no dia da manhã da segunda. Começou o dia na segunda de manhã, que ainda resta no tanque. Então, essa é a fração que ainda resta. Como que eu sei que é o que resta? Vamos pensar o problema. Você tem o tanque cheio. No primeiro momento, você gastou 3 quintos do tanque. 3 quintos de X. Agora, você tem 2 quintos. Aí, desses 2 quintos, você vai tirar mais um pouquinho. Quanto é que sobrou? O que sobrou é a fração que ele está procurando. Então, no caso aí da questão, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Questão 36, letra A. 1 décimo. Eu vou fazer aqui novamente para reforçar, porque eu sei que essa questão provavelmente vai dar trabalho. Então, é o seguinte. Vou fazer aqui, só que mais pausado. Você tem X no tanque. Você não sabe quanto é que tem nesse tanque. Mas você gastou 3 quintos. Sobrou 2 quintos. Pedro encheu o tanque do carro. Encheu o tanque. Eu chamei de X. Na segunda de manhã e ao longo do dia, foi consumido 3 quintos da gasolina. Tudo bem. Foi consumido 3 quintos ao longo da segunda de manhã. No dia seguinte... Isso aqui foi na segunda. No dia seguinte, que é a terça... O que aconteceu na terça-feira? Desse valor que você ainda tem, no dia seguinte, após o almoço, ele verificou que naquela manhã havia consumido 3 quartos do que tinha sobrado. Então, na terça-feira, ele verificou que de manhã ele consumiu 3 quartos de 2 quintos de X. Então, ele consumiu 3 décimos de X na manhã da terça. A fração de gasolina com a qual ele começou o dia na segunda... Ele começou na segunda-feira, começou com X e ainda resta no tanque. Quanto do teu X aqui ainda vai restar no tanque? Quanto resta no tanque? Vai restar no tanque o que você tinha de X menos o que você consumiu na segunda... Mais do que você consumiu na terça. Por isso que foi feita essa fração. Esse cálculo aqui, desse consumo, eu posso fazer todo de uma vez só. X menos 3 quintos de X menos 3 décimos de X. Ou eu posso fazer assim. X menos 3 quintos de X mais 3 décimos de X. O resultado tem que ser o mesmo. Não pode ser diferente. O resultado disso aqui vai ter que ser 1 décimo de X, que é a alternativa A. Questão 37. Se multiplicarmos o numerador de uma fração por 3 e o denominador por 21... Então, eu tenho aqui uma fração. E aí, eu vou colocar aqui uma fração qualquer. Numerador por denominador, ele vai multiplicar por 3 e aqui por 21. O valor da fração ficará... Aí, você vai simplificar essa fração aqui. Numerador dividido pelo denominador, vezes 1 sétimo. Então, a mesma coisa é você multiplicar por 1 sétimo. Questão 38. A fração 477 por 19 está compreendida em qual intervalo? Então, 477 por 19. 2 vezes 19, 38. 17 menos 8 vai dar 9. 3 menos 3, 0. Desce o 7. Quantas vezes 19 agora? 5. 5 vezes 9, 45. Com o 5 que vai ao 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então, aqui deu 2, 0. Vou colocar 1. Então, eu já sei que o meu intervalo aqui vai ser entre 25 e 25,5. Questão 39. João comprou uma casa dando a entrada de 1 terço do valor. Então, a casa é X. Na hora de comprar, ele deu 1 terço de X. Então, ele ainda deve quanto? 2 terços de X. O restante parcelou em 40 vezes sem juros. 48 vezes sem juros. Sabendo que o valor de cada parcela é 6.250, então ele pagou aí 48 vezes de 6.250. Vamos ver quanto ele pagou do parcelado. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5, 40. Vai ao 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. 8 vezes 6, 48. Com 2, 50. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20. Bônus do 0, vai ao 2. 4 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Põe ao 0 e vai ao 1. 4 vezes 6, 24. E 1, 25. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 3. 300 mil reais. 48 vezes de 6.250 dá 300 mil reais. Então, qual é o valor que João deu de entrada? Olha só. Se 300 mil reais, 300 mil, 300 mil, corresponde a 2 terços do total, então tem como eu encontrar o total. Como que eu faço? Multiplico por 3 e divido por 2. Então, meu x vai ser 3 vezes 300 mil. 3 vezes 300 mil, dividido por 2. Então, vou ter aqui 3 vezes 3, 9. 900 mil, dividido por 2, 450 mil. Só que 450 mil é o valor total. Como ele deu 1 terço, 1 terço de 450 mil vai dar o quê? 150 mil. Então, nessa entrada aqui, ele deu 150 mil e parcelou aí em 48 vezes os outros 300 mil. Alternativa correta, letra B. Questão 40. Uma torneira enche um tanque em 9 horas. A outra pode fazer o mesmo serviço em 12 horas. Então, juntando a essas duas torneiras, uma terceira, todas trabalhando ao mesmo tempo, o tanque ficará cheio em 4 horas. O tempo que a torneira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque seria de... Então, aqui você tem o seguinte. Você tem uma torneira, que eu vou chamar de T1, que enche o tanque em 9 horas. T2 enche em 12 horas. E o teu T3 você desconhece. Vou chamar de X. E se colocar as três torneiras trabalhando juntas, né? O tempo total, vou colocar assim, total, para as três trabalhando juntas, seria de 4 horas. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Nós temos aqui um problema que a gente chama de média harmônica. Então, a gente vai somar pelos inversos. Então, vai ficar 1 sobre 9, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre X, vai ser 1 sobre 4. Porque assim, quando eu aumento a quantidade de torneiras, eu diminuo o tempo. Então, aqui é uma relação inversa, ela não é direta. Eu não posso somar e dizer, olha, 1 gasta 9 horas, com a outra 12, com X, vai dar 4. Não tem como você somar todos os tempos e dar 4, um valor menor. Então, aqui, isso só vai dar certo se você fizer utilizando o inverso de cada um. Então, aqui nós vamos tirar o MMC entre todos eles. O MMC entre 9, 12 e o 4. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deixa eu dar uma organizada nesse problema. Aqui nós vamos ficar com 1 sobre X. Então, você entender por que a média é entre 9, 12 e 4 e o X fica quieto. 1 sobre X é 1 quarto menos 1 nono menos 1 dozeavos. Porque eu vou pegar esses dois aqui e vou passar para o outro lado. Então, eu vou tirar o mínimo entre 4, 9 e 12. Por 2 aqui vai dar 2, 9 e 6. Por 2, 1, 9 e 3. Por 3, 1, 3 e 1. E por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Então, eu vou ter que 1 sobre X é igual a... Aí, o denominador aqui vai ser 36, que é o MMC entre eles. 36 por 4 dá 9, 9 vezes 1, 9, menos 36 por 9 dá 4, 4 vezes 1, 4. 36 por 12 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre X vai ser igual a 9 menos 4, menos 3. 9 menos 4, 5, menos 3, 2. 2 sobre 36. E agora, do jeito que está aqui, para a gente encontrar o resultado, é só inverter. X sobre 1 dá X e 36 por 2 vai dar 18. Então, o tempo que a terceira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque seria de 18 horas. Alternativa correta, letra B. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções, que de alguma forma ajude a você. E aguarde que eu postarei os próximos vídeos. São 100 questões esse e-book, os próximos vídeos aí sempre com 10 questões. Beleza? Vejo você na próxima.